e salve galera boda na área e hoje eu vou trazer o vídeo aí do da tela da baleia só um pequeno disclaimer esse aqui é uma versão refeita o pessoal avisou que o áudio tava muito estourado tava com muito lego emulador também então eu decidi refazer então na data da postagem desse vídeo o primeiro vídeo da baleia vou tirar do ar ea gente vai ficar aí com uma versão melhorada vou trazer as mesmas informações e talvez bem mais coisa o quinto título da série ele vem assim para trazer o final da história o que jinafune que é o grande produtor aí ele falou galera acaba com a minha história fecha o arco e bora com o mega man zero tanto é que vocês podem perceber que esse game em especial ele tem vários problemas a tela da baleia é só a cereja do bolo mas ele tem vários problemas só que assim você também percebe que teve muito carinho dos produtores entendeu então você tem várias homenagens aí a série clássica nós temos música ela personagens é só trocar aqui uns controles e a questão é que um mega man x5 era para ele ter sido muito mais é o lido por ser o último jogo da primeira série da da do arco da história né da história da do arco x bom então é chato ver um jogo assim que era para ter muito tem muito potencial era para ter sido lançado com uma qualidade aí bem superior bem superior o jogo ele não é de todo ruim uma das primeiras coisas assim que fascina todo mundo que joga é o essas duas questões aqui ó autocarga e fogo rápido autocarga o x carrega o canhão sozinho carrega o buster sozinho você não precisa ficar apertando é segurando o quadrado aí o x ou o que quer que seja o botão que você tá usando no seu controle e o fogo rápido ele ajuda muito na tela da motoquinha lá do polvo e beleza e fora isso nós temos um outro problema e aqui no começo do game já começa a tentação essa série foi feita para ser jogada com o zero o hype tá no zero é desde o x3 na verdade desde o x1 que a gente quer botar a mão no zero mas é só no x3 que começa e bem feito mesmo no x4 então um cara assim noob vai chegar e vai pegar o zero de cara rank mais alto z saber para que eu vou querer o x entendeu é é aí que você se engana aí o jogo já começa errado porque se você escolhe o zero lá para frente você eu vou explicar o que acontece mas você toma uma penalidade que é complicada e fora isso né você tem assim várias animações assim que na verdade não são animações né são as fotos estáticas aí que não aparece tipo sigma e o dar não uma grande adição pro pro time aí da história é o dynamo o da nem um personagem assim muito carismático é o sigma tá de volta né os cara nem faz mistério quem será essa careca né de quem será enfim e demora tipo uma eternidade para você conseguir pôr a mão no personagem tem que ficar lá apertando 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 o ok e vamos começar aí ó mas três e sabe eu não precisava disso sabe não precisava mesmo de tanto texto essa tela é muito boa para ensinar tudo que o preço tudo que o player precisa saber durante a essa jogatina entendeu então é assim é muito redundante ter a área falando eu ia dar um pulo com dash aqui ó já não consegui porque porque a área não cala a boca beleza beleza e aí Ai, toda hora é um texto. E aqui você já vê que começam algumas homenagens, né? Essas paredezinhas aí que se movem, não é o único jogo que tem. Mas a inspiração aí é do X2. Aqui a gente percebe o que acontece se você pegar o Zero e não o Mega Man X. O problema é que o X começaria com a Fort Armor, que é a armadura do X4. Só que como eu escolhi o Zero, o X chega primeiro aqui no Sigma, toma um pialo dele e perde a armadura. O grande problema desse jogo é que o Zero tem uma possibilidade muito grande, muito grande mesmo. Ainda mais se você não conhece o jogo, de morrer, falecer, bater as botas. E assim, pegou os Energy Tank com os Energy Tank. Eu tô achando que eu tô jogando Metroid. Você pegou os coraçãozinhos com o Zero, fica com o Zero. Perdeu o Zero, dane-se. O problema é seu. E aí bora se virar com o X sem armadura, se você não pegou ela com o Zero. E sem coração. Entendeu? Nas piores fases, tipo, imagináveis do jogo. Não que as fases sejam ruins, mas elas são escabrosas de difícil. Não são nada fáceis. Entendeu? E aí adivinha só? Mais texto. O que eu acho muito legal é que, tipo, esse jogo, pela história. Se você gostar de ler texto estático e não preferir o jogo, lê a história do Mega Man X5. Dá uma focinhada lá na Wikipedia, nas páginas de fãs. A história é muito boa, ela é complexa, ela é pesada. Basicamente, o Sigma jogou vírus dentro de uma estação espacial inteira. Vírus, esse vírus, que é o Sigma Virus, né? E a estação espacial está vindo de Encontra Terra. É tipo, ele está tentando destruir o planeta. Só isso. E é a primeira vez que a gente vê, tem toda uma inteligência por trás, um quartel general. Isso não aparecia nos outros jogos. Quer dizer, no 4 apareceu. No 3, no 2, no 1, tinha o Dr. Ken. Mas, assim, não tinha essa... Essa pressão, tá ligado? E agora eles estão tentando fazer um canhão disparar na estação espacial para poder tirar ela de órbita de colisão com a Terra. E você precisa dos upgrades desse canhão, que estão com os respectivos chefes aí da coluna da sua esquerda. Você perceba que eles apareceram em uma determinada ordem. Urção, baleia, polvo e vagalume. Esse jogo, se você não conhece ele, pegue essa ordem. É a melhor coisa que você faz. O jogo já te dá isso de lambuja, sabe? Porque ele é difícil. Se você for escolher as telas e você não souber para onde você está indo, como que joga, entendeu? Perceba aí que você tem um contador de horas, aí tem onde vocês estão vendo na tela de vocês aí no meio. Tem 16 horas para colisão. Então você tem 16 horas até a Orásia cair na Terra e acabar com tudo. Vamos aqui direto na tela da baleia. Perceba, ó. Não tem o X com Fort Armor. Então, baubau, Juvenal. Vamos de zero. Nessa versão, ela chama Duff McWally. Na versão japonês, ela tem um nome bem menos estiloso, que é tipo Tidal Whale, que seria whale. Tidal Whale, que seria tipo baleia de tsunami, sei lá. E vejam só. A música tema do Bobo Crabby, com submarino igual na tela do Bobo Crabby. cenário aquático. O fundo do mar ali, ó. Perceba como é feio essas texturas dessa tela. O fundo, o background, as texturas do chão e do teto. Perceba esse primeiro quadradinho que está em cima da cabeça do zero. Você vai perceber que quando a caixa de texto sair, vai dar para ver a emenda do quadrado. Então, assim, essa tela era para ser uma grande homenagem à tela do Bobo Crabby. Eu não vou pôr em comparação aqui, mas vou deixar o link na descrição aí para o vídeo 2. Ah, eu esqueci de dizer que esse vídeo foi atendendo a pedidos especiais, mas no final eu dou esses recadinhos menores. O que importa aqui é gameplay e informação ao mesmo tempo. Isso aí. E, cara, assim, talvez você olhe e fale, ah, mano, mas ele está tirando tudo de letra, está fácil, né? Cara, pode até ser que esteja fácil, que não está. Mas é porque, tipo, eu já joguei. Eu já sei onde estão as cores, eu já sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu já sei essas coisas, entendeu? Então, para mim, é muito simples não me ferrar tanto. Mas, cara, para o jogador novato, ainda mais se ele vier com o X. Talvez com a Forte Armor? Pode ser. Talvez sem nada. Cara, é pedrada, é pedrada. Eu gosto muito da versão desse Zero, eu acho que ele é uma versão bem balanceada. No X6 ele é mais canhão de vidro. O 4, eu também gosto dele, mas ele é basicamente o Zero do 5. Ele só não tem canhão, que é o Z-Buster, mas, assim, não faz falta nenhuma. Bora fazer uma stretch aí de speedrun. Dash cancel. Então, luta com essa baleia de forma decente, direita. Sem apelar. É uma droga. É difícil. Mas, beleza, essa parte passou. E lembra que, tipo, o submarino do Bubble Crab, que é aquele peixinho lá, ele também tem fases. Teoricamente, essa tela é um museu aquático, tá? Na história do Mega Man X, na verdade, tem história, até umas horas, tem mangá, tem o Day of Sigma, que é um curta que veio com a versão de PSP do Mega Man X1, aquela que é... É um remake, né? Do PSP. Cara, tem muita história. Se vocês puderem ver a história, leiam o mangá, façam isso, cara. Vale a pena. Mas, basicamente, o... Cada... o Reploid, né? Que são os robôs que vieram pós Mega Man X, eles lutam aí pra conter a ameaça Maverick, né? Que, aparentemente, assombra a humanidade desde que o Dr. Ken fez os primeiros Reploids. Eles formaram um exército com inteligência, com a base inteligente, com equipamentos e tanques, a caramba em toda. E cada Reploid ficou responsável por divisões, eles são divididos em divisões. O Tidal Whale, ou Duff McAllen, que eu prefiro muito mais. Ele é da divisão aquática, como vocês, né? Podem imaginar. Nossa! Que dash horrível! O dash desse jogo me pega muito desprevenido, às vezes. Mas, você vê, ó. Já tô com duas vidas, né? Porque tem a vida zero. E o... O Duff McAllen, ele faz parte aí dessa divisão... Parabéns! Parabéns! Ele faz parte dessa divisão aí oceânica. E a gente tá atrás dele justamente pra conseguir hidrogênio, que vai ser usado aí pra fabricar a munição do... do canhão que a gente quer disparar. originalmente, cada um deles tem uma divisão, né? E... Enfim, essa tela era pra ser um museu. Não tem cara de museu nenhum. Só tem... só dá a dica que, tipo, o submarino que a gente tá lutando desde o começo da tela é um submarino muito antigo. De resto, o que ele foi roubado do museu... Enfim, não explica direito, mas a tela é essa. E aqui tem outro problema dessa tela. Lá pra cima, nesse corredor de espinhos, você consegue subir com a Gaia Armor pra pegar um Hurt Tank. E aqui embaixo nós temos uma cápsula que só pode ser obtida destruindo essa ogivazinha aí, esse missilzinho que tá do lado da cápsula, com a arma da baleia. Então, quer dizer, você tem que vir aqui nesse nível mais duas vezes, são três visitas, numa tela assim que, tipo... Imagina essa música do Bubble Crab, por mais que ela seja muito legal, tocando de novo e de novo e de novo e de novo. Cara, traumatiza qualquer um, velho, na moral. Se vocês quiserem uma análise mais complexa do que é esse jogo, a história de produção, os problemas, vou deixar aí também no link o vídeo do Master Alokarj. eu gosto muito do trabalho do cara, ele faz um trabalho assim, impecável, com a qualidade assim, imensa, claro que, obviamente, qualquer coisa tem... pode ser melhorada, né, mas o cara faz um trabalho muito bom e merece, merece aí a audiência da galera, né, que o pessoal prestigia aí o trabalho dele. sem falar que Castlevania, Mega Man e agora ele tá indo pra Devil May Cry. Tem outros jogos da série, uns bootleg, bootleg acho que não tem, mas uns remakes tem sim. Uns famade também. Bora lá, galera! Beleza! Pouca vida, pouca energia aí, né, sem life nenhum, sem vida nenhuma. E o legal desse jogo também é que, tipo assim, esses Reploids, nem todos eles, eles eram, na verdade isso é quase a história toda do Mega Man, né, nem todos os Reploids que foram mortos por se tornar Mavericks ou não, dada a infecção do vírus, que depois descobrem que é essa porcaria desse vírus, aí do vírus signo, muitos deles eram robôs inocentes, sabe, eles foram pegos no fogo cruzado entre os planos de dominação aí do Sigma, né, que também foi tomado pelo vírus, então o Duff McWaller ele fala, tipo, zero, na moral, eu já tô infectado, então, me dá um orgulho, me dá uma honra, vamos lutar por uma última vez, aí, quem ganhar, ganhou, e, tipo, se eu ganhar, eu vou poder falar que eu ganhei de você que te derrotei, e se eu perder, pelo menos eu morri na mão do lendário Maverick Hunter 0, então, é basicamente isso, espero que vocês tenham conseguido ver os problemas dessa tela, porque que ela é tão complicada, assim, é claro assim, né, gente, a opinião de vocês não precisa concordar com a minha, vice-versa, eu acho um nível mal feito, ainda mais visto que o que foi o X4, sabe, foi muito melhor, muito superior que o X5, aqui tem outro problema, que, como faz 15 horas para a colisão, vocês perceberam que o boss, ele tem tipo um level, né, e o Duff estava no 3,5, não vi? para você ganhar uma parte do, vou colocar aqui em salvar só para ficar em silêncio, para você ganhar uma parte, né, que esses boss, eles podem dropar partes que, tipo, ajudariam você aumentando a sua energia ou quantidade de munição que você tem com as armas dos chefes, isso só dropa se eles estiverem do level 8 para cima, e como que você chega nisso? O jeito mais fácil seria se matar com o X ou com o 0 até dar 10 horas com o X e 11 com o 0, eu não lembro se tem um lugar ali específico para simplesmente esquipar as horas, acho que não, acho que realmente você tem que ficar se matando. Então, muitos desses probleminhas aí arrumados, eles poderiam, o X5 poderia ser um jogo muito melhor e foi o que uma galera fez, eles fizeram um hack que seria o Mega Man X5 Improvement ou Improved, sei lá, enfim, essa ROM Hack, na verdade, ela conserta vários problemas aí do Mega Man X5, Heart Tanks que ficam com um personagem e agora eles servem para os dois, então se você pega com o 0 Mega Man também ganha, Subtanks acho que já funciona assim, mas as partes do chefe você não precisa estar com o level muito alto porque acho que o boss já está num level aceitável para dropar essas partes, músicas, eles colocam algumas músicas, tiram da versão oficial para colocar da versão beta desse jogo, enfim, uma série de melhorias aí para poder beneficiar o produto final que é esse jogo. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, esse vídeo na verdade ele é parte de uma pergunta, uma sugestão, um comentário que a Giovana Ferreira fez aí, que ela queria saber a história da baleia, da fase da baleia, então Giovana, esse vídeo é especialmente feito para você, tá bom? com todo amor e carinho, obrigado aí pelo prestígio, por estar aí vendo meus vídeos, comentando, e obrigado aí a todo mundo que está vendo, todo mundo que tem me acompanhado, tá? Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos, sempre que eu lançar, estou fazendo aí em média um vídeo a cada dois dias, três dias, em média, vou tentar manter mais... Recapitulando, avisos menores, recebemos aí uma doação aí do Wesley, muito obrigado Wesley pela sua doação, Wesley aí agora membro aí do nosso canal, vai estar recebendo os vídeos com antecedência, vai participar aí da... vai dar sugestões de forma mais próxima comigo aí para montar os vídeos, né? E com esse dinheiro aí eu pretendo dar uma investida aí no canal, assim que possível, né? Então, mais, muito obrigado aí, galera, vou ficando por aqui, falou! Tchau!